Olha só, hoje nós vamos fazer um alerta sobre uma zoonose que representa risco para a saúde pública. Tô falando da brucelose bovina, mas a doença pode ser evitada com a vacinação do rebanho. Para falar sobre este e outros assuntos, nós estamos recebendo aqui o secretário de assistência técnica SADA, né? É um nome enorme, secretário de assistência técnica e defesa agropecuária. Boa tarde, Fábio. Bem-vindo à nossa bancada Piauí. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, Wesley. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Prazer enorme estarmos aqui mais uma vez. Pois é, né? A gente fala sobre brucelose, sabe que afeta ali principalmente a produção do gado leiteiro. Mas sabe o que eu não sabia? É que ele poderia saltar para o homem, né? Pode ser uma doença que afeta a nossa saúde pública. Por que a SADA está fazendo esse alerta? Está baixa a cobertura vacinal, secretário? Na verdade, a gente sempre mantém as campanhas vacinais, né? Porque através dessas campanhas é que nós conseguimos, por exemplo, erradicar a afetosa no nosso estado. A propósito disso, nós estamos finalizando já a tradução do nosso relatório final da afetosa para inglês e apresentar ele à Organização Mundial de Saúde Animal para que nós possamos, em maio, recebermos o nosso certificado internacional de livre da afetosa sem nenhum tipo de vacinação. Mas ainda nós teremos outras campanhas que é exatamente a questão da brucelose, né? Que ataca principalmente o gado leiteiro. A gente tem esse foco de anualmente continuar com essas campanhas de vacinação. Essa ainda continua, né? Para que a gente possa também conseguir debelar qualquer tipo de foco que nós possamos ter. Nesse ponto, a gente ainda vai ter, nesse ano, a nossa campanha e com o objetivo de chegarmos ao mesmo patamar que nós chegamos com a afetosa. Assim como nós pretendemos iniciar agora a questão da peste suína. Nós ainda temos foco no nosso estado, principalmente na região norte. Fizemos um levantamento de custos e o custo termina sendo muito alto. Então, nós vamos trabalhar nos locais de fato em que aconteceram os focos. São os municípios aqui, a região de Cocal de Telha, Capitão de Campos, Buqueirão, Pedro II. Então, essa região a gente vai se centrar nesse foco para que a gente possa tentar controlar essa possibilidade. Nós temos um trabalho forte com os estados, porque de nada adianta o Piauí trabalhar se o Ceará não fizer a mesma coisa. De nada adianta o Piauí trabalhar se o Maranhão não fizer a mesma coisa. Então, a gente já fez reuniões, provocou reuniões com esses estados, com o Ministério da Agricultura e há uma possibilidade muito grande de nós termos as primeiras vacinações contra a peste suína aqui no nosso estado. O grande objetivo nosso é que todo esse processo seja a custo zero para o produtor. Nós não podemos e não queremos, por exemplo, a fitosa, ela fica por conta do produtor, ficou por conta do produtor enquanto houve as vacinações. Mas como a gente entende que quem tem um porco, tem uma situação menor com relação ao poder financeiro, nosso objetivo é exatamente isentar o cidadão de fazer qualquer tipo de despesa com a vacinação da peste suína. Dentro desse aspecto, a gente já tem possibilidades reais de termos, pelo menos, essa vacinação localizada na região norte. Seria esse ano ainda para a peste suína? Estamos tentando ainda que seja esse ano. Por quê? Porque o processo da fitosa, nós estávamos numa situação de risco desconhecido. A partir do momento que se cria a etapa de vacinação, você passa a ter o risco com a vacinação, mas já começa a ficar livre da fitosa que foi o caso. A peste suína é a mesma coisa. Hoje nós estamos desconhecido o risco aqui no estado, principalmente na região norte. A partir do momento que nós iniciamos a vacinação, passa a ter esse risco conhecido com a vacinação e em determinado momento nós vamos ter a liberdade de não ter mais nenhum foco sem nenhum tipo de vacinação. Esse é o patamar que nós queremos também para a questão da peste suína. Excelente. Boa tarde. Bem-vindo, secretário. Obrigado. O senhor, eu lembro que assim que assumiu a SADAR, esteve aqui na bancada Piauí, e naquela oportunidade eu fiz uma pergunta. Como é que vocês vão estruturar o trabalho técnico nos municípios para dar esse suporte para o produtor rural? Ou seja, chegar lá na ponta. Bom, o senhor disse que ia fazer a estruturação e tudo mais, já está com metade do mandato. Aí eu pergunto, como é que está esse trabalho? Nós estamos muito bem, né, Wether? Muito boa a sua pergunta. De fato, nós nos comprometemos com isso e hoje eu recebi um relato presencial numa feira que aconteceu em Bom Jesus em que um produtor fez uma situação horrível com relação à central lá de Bom Jesus. E eu fiz questão de dizer a ele que as reformas iam iniciar. E hoje nós já podemos convidar esse, eu vou convidar ele pessoalmente para ele ir lá em Bom Jesus e ver o padrão que está hoje a nossa regional de Bom Jesus, seja da SADAR ou seja da ADAP, de primeira qualidade. Então, entregue, vamos fazer a inauguração. E assim está sendo o Campo Maior, Peri, Peri, Parnaíba, Oeiras, Floriano, Rio Grande, José de Freitas e outras cidades que nós vamos iniciar numa segunda etapa. Então, todas essas estruturas estão modernas, prontas, vamos entregar veículos, nós vamos fazer uma solenidade em que vamos entregar novos veículos e já com o objetivo de estender a nossa assistência técnica para o interior, privilegiando estudantes das escolas agrícolas, que chamam a EFAS. E essas escolas vão oferecer para nós, numa parceria com a Seduc, 640 estudantes que vão usar a nossa farda, que vão buscar fazer os levantamentos junto à população, para levar o conhecimento para aquela população. De preferência, aquele estudante que mora na localidade, no assentamento, caso tenha algum estudante nessas condições. Se não, nós vamos chegar até essa localidade com esses estagiários que vão receber bolsa por esse processo. E o governador determinou que se fizesse, o governador Rafael, um levantamento para a realização de concursos para essa área que vai ser lançada também em breve. Só interromper rapidamente, nesse caso, o senhor está falando dos estudantes, isso tem a ver com aquele trabalho também da Secretaria de Educação, que está querendo realmente fazer com que o estudo técnico aconteça nas escolas e o governador pediu para que houvesse interligação da Secretaria, seria isso? Exatamente. É essa questão das escolas que têm essa característica de técnico, principalmente agrícola. E também nós teremos lançado aqui, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, o financiamento, o empréstimo, de 200 milhões de reais, que foca muito nessa questão da parceria com as escolas técnicas agrícolas. Então, nós vamos trabalhar, a nossa secretaria vai coordenar esse projeto, que se chama Sertão Vivo, e que tem esse aspecto de buscar a questão ambiental, principalmente no interior do estado, na região do semiárido, como também proporcionar o fortalecimento da agricultura familiar. Nós vamos estar construindo barragens, nós vamos estar construindo sistemas produtivos, uma série de ações com esse financiamento de 150 milhões, é o que a SADO vai coordenar. Então, é nesse ponto que a gente está fazendo todo um levantamento, e agora nós estamos usando muita tecnologia, porque esses estudantes, nossos profissionais vão receber tablets, e que esse tablet georreferencia o local que eles estão atendendo, tira foto, enfim, nós vamos ter um relatório real de qual a situação que nós vamos encontrar esses produtores, e futuramente qual a evolução que eles vão ter com os investimentos que nós estamos já prontos para fazer, entre outros programas que nós temos também lá na nossa secretaria. Muito trabalho, uma missão muito grande em frente à SADO, mas estamos em ano de eleições municipais. O senhor tem um capital político muito forte, né? Apesar de não ser candidato, não é candidato, né? Como é que o senhor está acompanhando esse momento político de sucessão, olhando aqui um pouquinho para a Teresina para a gente pincelar antes de ir lá para outros lugares? Olha só, eu nunca estive tão bem nessa questão, em função principalmente desse partido que nós estamos à frente, que é o Podemos. O Podemos saiu de uma vereadora, de Mons. Gil, de Islândia, e passamos para 25 vereadores, agora sem ter a eleição. Temos 416 candidatos, quer dizer, nós podemos fazer mais de 100 vereadores, vamos fazer. Na capital, nunca teve a presença tão forte do Podemos, tanto que se dizia que não havia a composição do Podemos, que não ia formar a chapa, eu sempre afirmando que ia formar. E formou. E digo que o Podemos vai ter presença, vai ter assento na Câmara de Vereadores. Pode ter certeza do que eu estou dizendo aqui. De Teresina? De Teresina, nós vamos ter vereadores eleitos, de um a dois vereadores, é algo assim, lógico que eleição ninguém vai dizer 100%, mas em relação ao que nós estamos prospectando e observando, o Podemos tem essa eleição como algo que a gente considera totalmente viável. Então, nós vamos ter essa participação, estamos apoiando o candidato Fábio Novo por uma série de motivos, principalmente esse alinhamento que nós temos com o grupo e entendemos que essa eleição vai ser importante para a nossa capital. E por isso que temos tanta participação também diretamente nesse processo. Nossos candidatos têm ajudado bastante. Eu, particularmente, especialmente, tenho ficado muito à frente desse processo por entender da importância do momento para Teresina. E por isso que a gente tem buscado, e aí já falando no interior do Estado, nesse período de convenções, andado muito e observado essas possibilidades do crescimento do nosso partido. Obviamente, a maioria está no nosso apoio também, do nosso nome, já também observando, já visando em 2026. O senhor falando em Teresina, eu queria viajar com o senhor, até pertinho aqui em Zé de Freitas. Lá, o senhor acabou de falar do alinhamento com o governo, lá o alinhamento com o PT não está dando certo. Tanto é que o seu grupo político pulou para um outro grupo político. Como é que está a situação hoje lá? Mas assim, a gente tomou uma decisão, né? E ela é para um lado que apoiou o governador Rafael. De fato, se você observar nas duas composições, quem mais apoiou o governador Rafael é o grupo que eu estou hoje. O candidato a prefeito, o doutor Dinan, votou no Rafael. O vice votou no Rafael, o candidato a vice, Alfredo Holanda. O grupo lá, a maioria dos vereadores que estão nessa composição, votaram no Rafael. Eu votei no Rafael. O Antônio Abreu, que é o vice-prefeito atual, votou. Então, é algo que se pôr fazendo a comparação, quem representa o governador Rafael lá, pela maioria de apoio, é esse grupo que nós estamos. Se você observar do outro lado, não votou no Rafael a maioria. Então, só o candidato, no caso do PT, que votou no Rafael. Então, o governador Rafael. Então, nesse aspecto, a gente entende ter tomado uma decisão alinhada com o governador, tanto que o próprio governador, onde há essas duas ou três composições que votaram nele, não está indo para nenhum dos eventos. Ele, de fato, não foi, pelo que nós observamos, ele não vai entender que os dois lados que tem lá votam nele. E eu acho que está correto também, porque nós temos uma perspectiva muito grande de vitória lá em José de Freitas. Eu acredito muito na candidatura do doutor Dinam, pelo fato de nós acompanharmos, andarmos no dia a dia, ver a manifestação das pessoas, ver as pesquisas. As pesquisas também mostram exatamente isso. Mas nós estamos no dia a dia junto com o Dinam, para que a gente possa confirmar no dia 6 a vitória desse grupo em José de Freitas. Bom, o senhor acabou de falar do Podemos, falou com muita propriedade, mas o senhor ainda é do PSD. Tem alguma data, alguma perspectiva de quando o senhor definitivamente estará no Podemos de Malicuia? Eu queria que já tivesse acontecido, Wesley, mas por questões a gente está vendo, eu tenho dito que o que está acontecendo aqui no nível local, talvez as pessoas não façam essa ligação, mas tem muito a ver no que é a minha situação, no caso da vereadora Graça Mourinho e o PP. Então, ali é um exemplo da situação que poderia acontecer comigo. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado para tomar decisão, e a decisão que a gente está buscando tomar exatamente no acordo, ou seja, o presidente nacional Renata Abreu, eu fui conversar com ela na segunda-feira, e o presidente Gilberto Kassab. Só através desses acordos que a gente pode realmente ter essa carta de anuência, que é o que me dá essa garantia de não ter essa suplência. A suplência ninguém perde, mas na eventual possibilidade de assumir, se houver essa mudança de partido mesmo, aí já é o exemplo mais claro da vereadora Graça, com a janela, ainda assim ela não conseguiu manter o mandato. Então, é por isso que a gente ainda não tomou a decisão de direito ir para o Podemos, estamos apenas de fato. Secretário, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso Banco da Piauí, falamos sobre vacinação da brucellose, febre afetosa, que está perto de conseguir a certificação internacional, peste suína, e claro, sobre política também, eleições, não tem como não tocar nesse assunto. Fica o convite para uma próxima oportunidade, conte com a TV Antena 10 para divulgar as ações de vacinação da SADA. E só um parênteses do programa Mais Genética, quem tem bovinos, nós estamos com as excursões abertas, quem quiser participar da inseminação artificial, que tenha vaca disponível, que queira participar, é de graça, ninguém vai pagar nada por esse processo. E os melhores animais estão disponíveis nesse programa chamado Piauí Mais Genética. E procura o quê? Um escritório? No nosso site, ou quem é do interior, e nas nossas agências do interior. Qualquer uma já tem todo um processo que ela se inscreve, é simples, é rápido, e ela vai participar. A empresa já está em campo buscando as pessoas que sejam voluntárias para ter a inseminação artificial de graça, não há nenhum custo para a pessoa. Só bovinos, por enquanto, mais genética, é isso? O de caprino e ovino a gente vai distribuir os reprodutores. Então faz também esse cadastro para a gente ter uma noção de quantos precisam. E isso a gente entrega o próprio reprodutor, o animal. Esse cadastro tudo no site da SADA. Tá aí, então informação completa para você, minha amiga, meu amigo do campo, que é criador aí de bovino, caprinos também. Obrigada, secretário. Até a próxima. Até a próxima.